O Direito da Unimar é o melhor curso da região, de acordo com o ranking universitário Folha. Uma série de fatores são avaliados pelo Ruf, e o importante é que ele não considera um fator isolado. Eles contam com, além da infraestrutura do curso, a titulação do corpo docente, a formação mesmo crítica humana. Então, nós formamos hoje um bacharel em Direito totalmente apto a atuar no mercado de trabalho. E isso é motivo de muita satisfação para nós. Então, veja bem, o curso de Direito, ele teve uma posição de 908 cursos avaliados no Brasil. Ele ficou na 71ª posição. E no estado de São Paulo, excluindo as públicas, considerando só as universidades privadas, ele ficou na 12ª posição. Thaís Pompe para o Drops Unimar.